Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma make pra vocês de Halloween E ao contrário do que todo mundo pensa Halloween não é só coisas do mal, viu? Assistam os desenhos por aí Vocês podem ver que as crianças sempre estão vestidas de fadas De coisinhas normais Então, na real é uma festa fantasia, né? Mas como a galera gosta dessa coisa do mal e tal Enfim, hoje eu vou fazer uma boneca Eu ia fazer outra coisa Mas eu não consegui Não consegui achar as coisas necessárias pra poder fazer Precisava comprar algumas coisas e não conseguia comprar Então eu vou fazer essa boneca pra vocês O foco, na verdade, não vai ser a maquiagem Então eu vou acelerar Vou fazer a maquiagem rapidinho Vocês podem ver que eu tô só com base Aliás Eu tô tão horrível, né? Mas eu vou fazer rapidinho Porque eu vou fazer um machucado Desse lado aqui Tipo um rasgo Com coisas que você tenha na sua casa Então a maquiagem é simples É rápida O único truque é deixar o olho maior Então passar o lápis branco Abaixo mesmo Aqui Enfim, vocês vão ver como funciona E eu vou acelerar, tá bom? Então vamos ver como faz essa make Ah, aliás Eu tô num lugar diferente hoje, né? Eu tô com uma visita em casa E eu vou ficar sem o meu quartinho Por uns dois meses, três meses Então eu vou gravar um de dado Tô gravando agora no meu quarto Mas até que do ângulo que vocês estão Não dá pra ver nada Eu só tenho um criado mudo Uma cama Deve ter uns gatos perdidos por aí Então vamos ver como faz essa make E aí E aí E aí E aí Pois bem Feito isso Você pode também fazer com o lápis Ou até mesmo com o delineador Puxar um tracinho daqui Em direção ao ouvido Não à têmpora Ao ouvido, tá? E fazer cortinhos Como se tivesse cortado Ou você pode fazer a sua opção, tá? Eu vou fazer um machucadinho É claro que não vai ficar Como se você usasse os produtos Que realmente são próprios pra isso E outra também Pelo amor de Deus Não coloque em áreas próximas dos olhos Enfim Faça um teste antes Eu fiz um teste na mão No dorso da mão Pra ver se não ia me dar nenhuma alergia e tudo mais Tomem cuidado Depois fica com a cara toda imperebada Vem falar que a culpa é minha Cuidado Eu vou usar cola Cola branca Tá? Tem gente que faz com algodão E tem gente que faz com papel higiênico Além da cola, obviamente Eu vou fazer com papel higiênico, tá? Então Ou pode ser até mesmo só com a cola Vamos ver como vai ficar Que aí eu vou fazendo Vou explicando pra vocês, tá? A gente vai passar a cola Obviamente Pega no cabelo Fica lindo É o seguinte Eu acho Que a gente pode pegar A bundinha de um pincel E separar Ou até mesmo O próprio bico da cola Tá escorrendo pra baixo Fica lindo assim Pra não escorrer Já tá escorrendo Ó Deus Pega o secador No jato frio E pega Ai Ai Fica lindo Fica lindo ек Eita Gente, 15 minutos com o secador 15 não, 12 É ruim ficar meio puxando a boca Não secou completamente Mas eu vou fazer assim mesmo A parte de cima já tá meio seca E aí conforme eu fui secando Fui pegando o próprio bico da cola E fui Tá até o preço aqui, gente, 3 reais Não dá pra rir Ficar repuxando E aí eu fui tirando o meio pra dar realmente esse relevo Fui pegar uma espondinha A gente vai igualar Essa cola Com a cor da nossa pele Vou pegar a base que eu uso normalmente Pega só a base de costume aí Tá E vou dando batidinhas Bom, gente, dá pra fazer sangue artificial também, tá Você pode fazer com corante alimentício e glucose de milho Que é mais barato do que mel Mistura os dois e faz o sangue Eu não achei, procurei bastante Queria fazer pra vocês, mas não consegui Então eu vou fazer com o que tem aqui Dá pra fazer com batom, sombra, enfim Se vira que vai ficar legal O que você tem na sua casa Pode ser gloss, pode ser o fogo, tá Vamos aproveitar o batom que a gente usou, preto Na boca Vamos sujar mais um pincel E vamos fazer do lado de dentro Umas pontinhas, assim, tá Depois você passa a sombra em cima Eu peguei aqui um pouquinho de sombra Fica mais pretinho, tá Pronto Agora a gente vai pegar um batom vermelho Uma dica, galera Peguem um batom Peguem um vermelho um pouco mais escuro Não peguem um tão, tipo, aberto assim, sabe Porque não vai dar certo E aí você preenche esse Meio aqui Vai dando batidinhas, tá O acabamento fica melhor Gente, que tá difícil gravar esse negócio hoje Tá acabando Bateria o tempo todo, que saco Eu vou pegar essa esponjinha E vou Dando batidinhas Vou sujar ela no batom É isso, bigodudas Eu usei um batom Dei batidinhas, assim, com o pincel, tá Pra dar esse efeito Mas eu coloquei bastante batom mesmo Quase acabei com o batom Tá todo destruído Façam do jeito que vocês quiserem Façam no pescoço, na testa Enfim, só cuidado com os olhos Por favor Aproveitem as festas E eu vou acabar logo E fotografar Porque o calor tá insuportável Eu tô com dor de cabeça E a maquiagem tá caindo tudo já Tô toda escolhida Eu sou Tá horrível Até a próxima, gente Beijo no bigode Tchau 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 Tchau